Eu quero que você fale sobre esse carro da Chrysler, é um carro diferente, é o PT Cruze, é um carro, ele é diferente, eu quero que você fale o porquê que ele é diferente e as qualidades desse carro maravilhoso. O PT Cruze é um carro 2.4, 4 cilindros, 143 HP, é um carro que nós temos a partir de 57.800 reais. Muito barato para você ter um carro dessa qualidade, que realmente, e a mecânica desse carro? Como eu te falei, é um motor 2.4, de 143 HP, automático e Tiptronic, 4 airbags, ABS nas 4 rodas, controle de tração, controle de estabilidade, CD de um disco no painel. Agora eu quero saber o seguinte, como é que se compra um carro desse? Fácil, hoje tem ótimas taxas de financiamento, está muito facilitado, nós temos uma ótima avaliação do seu carro usado, é só vir conhecer o carro, fazer um test drive, que é muito importante, né? Você conhecer o carro, fazer a diferença do carro, é a partir do test drive. Então, a princípio, como nós falamos lá, venha fazer um test drive, venha conhecer o carro, dê uma chance para a gente mostrar o carro, através do test drive. Então, antes de ver a concorrência, venha conhecer o nosso carro, se fizer o test drive, acabou, leva, apaixona. Gente, seja diferente, venha comprar um carro diferente, é o PT Cruze, aqui da Big Star, tá bom? Espero você, vamos que vamos!